Boa noite, hoje a gente está de volta para falar sobre as notícias, vamos começar sete e meia. Eu entrei um pouquinho antes para poder falar isso, vamos começar sete e meia. Então, você que está acompanhando a live, você que está em casa neste momento, ou até você que está trabalhando, eu peço que, encarecidamente, se puder compartilhar a nossa live, mais e mais pessoas vão ver e vão poder também comentar, não é verdade? Então, aproveitando aqui, eu também vou compartilhar na minha timeline, então eu peço, por favor, que vocês também compartilhem, também ajudando a gente a curtir aqui e vou compartilhar na minha timeline. Então, por favor, você que entrou agora, uma boa noite, vamos compartilhar a nossa live, para que mais e mais pessoas possam ver. Então, agora sim, já são sete e meia, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando, dizer uma boa noite para todos. Meu nome é Anderson Tavares, eu sou do canal Desbrava no Japão, vou fazer uma propaganda aqui com a minha camiseta. E, mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho do que bombou nessa semana no Portal Mi. Espero que todo mundo possa, todo mundo queira compartilhar as suas opiniões. Quem mandar a sua opinião, eu vou fazer o possível para ler aqui, enquanto eu estiver passando essas notícias. Espero que esteja agradável para todo mundo, coloquei aqui em uma altura razoável, vou tentar não falar muito alto. Mas, conto com vocês que estão entrando aqui agora no Portal, para você que durou agora, uma boa noite. A gente vai falar sobre as notícias da semana. Então, eu quero que, se for possível, vocês compartilhem e mandem as suas opiniões, tudo bem? Então, agora, para a gente começar a semana com algumas informações que bombaram no Portal, eu vou estar mostrando para vocês a seguinte notícia. Fabricantes de produtos emagreça bebendo recebem punição. Então, pela primeira vez, a agência de assuntos do consumidor aplicou uma medida administrativa em 16 fabricantes que vendem esse tipo de produto. Então, a matéria diz o seguinte, que essa medida foi aplicada, então, em 16 empresas que vendem esses produtos de emagreça bebendo. Essa punição, ela vem fazer com que essas empresas adequem as instruções, né? para falar o que realmente elas vêm fazer, porque realmente é difícil uma propaganda desse tipo. Beba, emagreça bebendo. Então, elas terão que acertar as suas informações. Os produtos prometem emagrecimento e também redução da gordura, causando impacto equivocado nos consumidores. A agência julgou que a propaganda dessas bebidas não tinha base clara e era enganosa. Perder peso facilmente apenas ingerindo um produto é uma forma enganosa de explicar sobre o produto, violando a lei dos rótulos. Então, a gente está deixando o link dessa matéria. Se você quiser ler mais, saber quais foram as empresas, aqui também a gente encontra o nome das empresas, de algumas dessas empresas grandes que foram punidas pela agência dos assuntos do consumidor, violando essa lei dos rótulos. Então, para você, essa notícia te afeta? É uma notícia ruim? É uma notícia boa? Você se preocupa com pessoas que ingerem esse tipo de alimento, acreditando que vão emagrecer apenas bebendo? Ou você é um desses consumidores que faz uso desses produtos? Para você estar funcionando, diz aí para a gente, depois eu vou ler o teu comentário. Tá certo? Então, seguindo, uma notícia bem engraçada, bem divertida, que eu tinha que trazer para vocês aqui. Carecas levam vantagem em rede hoteleira. Então, uma rede com cerca de 20 hotéis no Japão, tomou a iniciativa de dar desconto para os carecas. Isso se espalhou boca a boca. Saiba o motivo. Então, aqui a gente tem essa foto com um dos gerentes, dessa notícia bem humorada. Então, imagina só. Foi numa conversa, foi na verdade uma queixa de um dos funcionários dessa rede hoteleira, que o funcionário disse o seguinte, que dá muito trabalho limpar um apartamento. O que dá mais trabalho para limpar o apartamento é remover os fios de cabelo. Então, o presidente teve essa ideia. Vamos dar desconto para quem falar que é careca ou mostrar a calvície. Então, tudo começou em Hokkaido. Basta dizer, sou calvo ou mostrar a cabeça que você ganha 500 ienes de desconto. Todos os 20 hotéis da rede já possuem esse desconto. E foi criado até esse mascote que recepciona os clientes, já que o próprio presidente da rede também raspa a cabeça. Então, essa notícia espalhou num blog. Uma pessoa comentou, depois ela se espalhou num blog. E, segundo um dos gerentes dessa rede, se vocês quiserem, a notícia está aqui também, nos links. Ele disse que recebe dezenas de pedidos de desconto de funcionários por conta, desculpa, de clientes por conta dessa promoção. E aí, você ganha desconto já nesse hotel? Não está ganhando desconto ainda? Está na hora de raspar para ganhar um descontinho? Essa é uma propaganda bem humorada que esse hotel, são 20 hotéis, na verdade, aqui no Japão, está fazendo. Gostou dessa notícia? Deixe o teu comentário para a gente. Que nós vamos falar o teu comentário ao vivo aqui. Bem, próxima notícia. Vamos lá. O Japão planeja oferecer teste gratuito de HIV em exame anual das empresas. Essa é uma tentativa do Ministério da Saúde do Japão de encorajar as pessoas a se submeter ao teste de HIV. Então, uma notícia bem importante, que o governo pretende colocar o exame de diagnósticos de HIV e AIDS dentro dos exames anuais de saúde realizados nas empresas. O programa será testado já no final desse ano fiscal, do próximo ano fiscal de 2018, em grandes cidades como, por exemplo, Tóquio, a fim de incentivar que mais pessoas realizem esse teste. A preocupação do governo é que o número de pessoas que realiza esses testes vem diminuindo. E, segundo eles, a própria matéria fala isso, que é um dos incentivos, é um das coisas que desmotivam as pessoas a realizar esse exame, é que eles ocorrem normalmente durante as semanas. Os exames, diferentemente do que acontece com os outros exames, que os exames de rotinas vão para as empresas, segundo a reportagem, eles vão ser encaminados diretamente para os pacientes e não irão para as empresas. Ou seja, é realmente um estímulo para a pessoa que está com a dúvida se realmente pode estar contaminada ou não. E não algo que venha a assustar e deixar as pessoas encabuladas com um resultado positivo. Desde 2008, houve um aumento nos casos de HIV e AIDS no Japão. Então, foi dito o seguinte, que o importante é a detecção extremamente precoce, pois o desenvolvimento da AIDS pode ser prevenido a encontrar uma infecção no estado inicial. Ou seja, isso evitaria, ajudaria as pessoas que têm o problema, que adquiriram a doença, de maneira mais rápida, mais efetiva. Então, é um incentivo a mais para quem pretende fazer o teste, ou para quem não fez e está querendo fazer. Tudo bem? Vocês estão aí? Boa noite para você que está chegando agora. A gente está falando das notícias do Japão e tudo que foi destaque aqui no portal MIE. Convido você para comentar também as notícias. Essa notícia impacta você? Você achou legal essa iniciativa? A Ana Ramalho disse que foi uma boa ideia esse desconto para os carecas. Você também achou que foi uma boa esse desconto para os carecas? Deixe seu comentário. Seguindo. A Nikon vai deixar, deixará de vender produtos no Brasil. A fabricante japonesa de câmeras disse que está reestruturando sua rede de vendas nos mercados do exterior e realizando medidas que incluem a saída do Brasil. Então, a gente tem aí a Nikon recuando a sua expansão global. A Nikon disse que uma dos motivos, além das altas taxas, é também o esfriamento dos gastos por parte dos consumidores. Ela que é uma grande fabricante, incluindo câmeras e lentes. Ela tinha se estabelecido em 2001 em São Paulo, vendo que iria ter um crescimento do mercado. Porém, infelizmente, o mercado lá no Brasil não estava legal e acabou levando a Nikon a se reestruturar. Porque o oposto se mostrou verdadeiro. Se mostrou verdadeiro. Uma contração particular e aguda dos modelos compactos e mais baratos, como o tipo mais temido que é pelos smartphones. Então, às vezes a gente adquire um produto desse e acaba prejudicando uma empresa dessa. Mas é claro que a empresa está se reestruturando para melhorar. E o que ela fez? Agora ela está levando a sua empresa, uma fábrica de equipamentos, para a Indonésia. Ou ela está investindo mais nessa fábrica na Indonésia. Em 2015, não sei se vocês lembram, mas foi a Nintendo que parou de oferecer vendas, suporte de vendas, de maneira oficial no Brasil. Então, mais uma empresa japonesa que vem informando que vai deixar o mercado brasileiro. Essa notícia te afeta? Você é consumidor da Nikon no Brasil? Ou você só consome os seus produtos aqui? Deixa um comentário para a gente. Uma boa noite para você que está entrando agora. Agora, vamos ver essa notícia que foi bastante, foi bem interessante nessa semana, que afeta uma grande rede social que foi afetada por... Essa grande rede social foi afetada nas últimas semanas por conta de comentários negativos que ela recebeu. Então, o Twitter muda regras após casos do serial killer de Kanagawa. É proibido qualquer ato de ajuda ou incentivo ao suicídio. Publicou a empresa em sua página na rede social. Então, a gente tem aqui a imagem. Vamos lá. O Twitter Inc. atualizou as suas regras de uso da rede social relacionadas a suicídio e autoflagelação. É proibido qualquer ato de ajuda ou incentivo ao suicídio ou de autoflagelação. Publicou a empresa. E caso seja relatado algum usuário que tenha indícios desse comportamento, a empresa entraria em contato com essa pessoa a fim de ajudá-la. E passariam contato de um telefone para consultas de organizações parceiras do Twitter. Então, caso você não se lembre, por que a gente está falando desse caso? O que tem a ver? O que isso influencia na minha vida? O Twitter está mudando as regras sobre o incentivo ao suicídio e autoflagelação. Então, no caso de Kanagawa, do serial killer Takahiro Shirai, ele usava um hashtag suicídio para atrair suas vítimas. Olha que coisa macabra, que detalhe macabro. Então, as pessoas com essa tendência suicida estavam sendo, vamos dizer assim, procuradas, aliciadas por esse serial killer. Você ouviu essa notícia, né? Acho que todos ouviram essa notícia, né? A Ângela Maria, ela comentou, né? Como ficam os acessórios para quem já tem Nikon no Brasil. No finalzinho da notícia aqui, só voltando um instantinho, espera-se que a Nikon continue oferecendo serviço de manutenção para os clientes existentes. Então, a gente ficou aqui na reportagem essa possível continuação de oferecer pelo menos esse serviço de manutenção lá no Brasil. Então, não é uma notícia tão ruim assim. Vamos esperar para ver o que vai acontecer a seguir, certo? Então, esse caso do Twitter, ele infelizmente levou aí a morte de algumas pessoas, não exatamente por conta do uso do Twitter. E sim, porque ele foi utilizado como essa ferramenta que auxiliou, né? Esse rapaz está sendo conhecido aí como o serial killer de Kanagawa. E isso leva também a gente para a próxima notícia, que a polícia identifica todos os nove corpos desmembrados encontrados em Kanagawa. Você viu essa notícia no portal? Você comentou alguma coisa com alguém? Deixe teu comentário para a gente saber o que você está pensando sobre isso. Os corpos desmembrados foram encontrados em refrigeradores e em outros locais em um apartamento dessa desama, na província de Kanagawa, no mês passado. Então, está aqui a foto do rapaz que é o responsável por isso. Então, isso aconteceu hoje, essa notícia de hoje. Então, a polícia disse que foram identificadas todas as vítimas relacionadas a este caso. As vítimas tinham idades entre 15 e 26 anos, sendo que eram oito mulheres e um homem. O que chocou bastante tanto a comunidade japonesa quanto os estrangeiros que estão aqui foi a crueldade com que foram executados esses assassinatos. Já na terça-feira, dia 7, se eu estiver errado, foi na terça-feira. A polícia confirmou a identidade da primeira das vítimas e hoje ela já confirmou a identidade de todas as demais vítimas. E ela estava obtendo isso porque no local foram encontrados cartões de banco, de instituições médicas e de transporte. Então, as autoridades entraram em contato com as famílias destas pessoas para conseguir as amostras de DNA para realizar o exame nos corpos. E o jovem também confessou. Foram várias notícias desse mesmo tema durante a semana. Eu peguei essa daqui porque realmente ela foi a última de hoje. e, vamos dizer assim, meio que concluiu a parte das investigações. E no local foi encontrado também dinheiro. Ele disse em uma das reportagens que ele matava para conseguir dinheiro também. Ele conseguiu roubar de 50 a 500 mil das pessoas que ele aliciou pelo Twitter para cometerem suicídios juntas. Ele disse também, em outra reportagem, também no portal, se vocês quiserem procurar, falando que as vítimas reagiam quando percebiam que ele realmente queria tirar suas vidas. Mesmo ele falando que era uma mentira, que ele ia só tirar a vida das vítimas e não ia tirar a sua própria depois. Então, a primeira vítima, segundo informações da polícia, foi quem deu para ele esses 500 mil que foi encontrado, um dos valores que foi encontrado dentro do apartamento. Ele teria dito para a vítima que, para cometer o crime, ele ia precisar alugar um lugar. E ela foi lá e deu esse dinheiro, depositou esse dinheiro para o rapaz tirar a sua vida. E depois, a próxima vítima foi até o seu namorado, que foi procurar ela na sequência. E esse que foi o único homem que foi assassinado pelo serial killer de Kanagawa. A Joneide, boa noite, Joneide. A Joneide disse o seguinte, sim, eu vi, fiquei chocada com essa notícia. Esse japonês está louco. E você, o que achou? Esse japonês está louco? Ou não? Você vai ter uma opinião diferente? Deixa a sua opinião para a gente. Você entrou agora, a gente está falando das notícias da semana. Você viu algum desses casos? Por favor, se quiser deixar seu comentário, eu leio ao vivo, tudo bem? Vamos para a próxima notícia? Agora, uma notícia que chamou bastante atenção, que é essa visita do Trump aqui na Ásia. Gesto de impaciência de Trump ao alimentar as carpas no Japão, chama a atenção na internet. Trump vira alvo de críticas e piadas na web, quando foi fotografado no momento em que virava uma caixa inteira de comida para peixe e um lago de carpas japonesas. Eu tenho certeza que você viu essa foto. E também, agora eu não sei se você chegou a ver o vídeo, você viu o vídeo? Aqui na reportagem a gente tem o vídeo também. Vamos ver rapidinho? Ele realmente alimentou as carpas. Então, na sua primeira visita aqui na Ásia, uma visita muito rápida que ele fez por cinco países, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro Tim Zouab, tiveram um momento que rendeu muita repercussão, que foi exatamente esse momento onde eles estão alimentando aqui os peixes, as carpas e o Shinzo joga um pouquinho do que sobrou na caixa e o Trump termina de alimentar os peixes. Essa foi uma notícia que chocou muita gente, que muita gente ficou achando um gesto não muito sutil do Trump, mas mesmo assim algumas pessoas o defenderam nesse ato. Você viu essa notícia? Você achou que ele foi nada sutil ao jogar, alimentar os peixes dessa maneira? Deixe seu comentário. Então, eles estavam se dirigindo para o almoço no palácio de Akasaka. Ambos foram convidados para alimentar as carpas do lago. Então, ele esteve mais cedo no palácio imperial em Tóquio com o imperador Akihito e com a sua esposa Mitiko, antes desse almoço com Abe, que agora é seu maior parceiro aqui na Ásia, quando se trata no confronto com a Coreia do Norte, que está cada vez mais hostil. Você também não gostou dessa atitude dele? Você não gostou da visita do Trump aqui? O que você gostou, você achou positiva a visita do Trump aqui no Japão? Deixe seu comentário. A gente vai comentar sobre isso. Continuando sobre essa... Falando sobre o Trump aqui na Ásia, outra coisa que a visita dele rendeu foi a Coreia do Sul anunciar mais sanções contra a Coreia do Norte. Então, a Coreia do Sul anunciou mais sanções contra o seu vizinho um dia antes da visita de Donald Trump ao país. Então, primeiro ele veio dos Estados Unidos para o Japão e depois ele foi para a Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez? Ela bloqueou contas de 18 norte-coreanos que estavam diretamente envolvidos com programas bélicos da Coreia do Norte. Um oficial do governo envolvido no processo de bloqueio disse o seguinte. Elas são pessoas de instituições financeiras norte-coreanas que já haviam sido sancionadas pelas Nações Unidas anteriormente. Elas são funcionários de alto perfil que estão ligados ao programa nuclear de mísseis da Coreia do Norte, assim como os esforços de aquisição de câmbio internacional para o Norte. Então, essa notícia soa bem importante realizar esse bloqueio. E essa notícia ocorreu um dia antes do Trump estar chegando na Coreia do Sul. Depois ele passou para mais a China e o Vietnã e seguiu o seu rumo. Você achou positiva a visita do Trump ou você achou negativa ele ter vindo para cá? Como você está sentindo a tensão nesses momentos em uma possível iminente guerra aqui na Ásia? Claro que isso tudo até hoje não se confirmou, não existe nenhum tipo de ação militar realizada contra a Coreia do Norte, porém, essa próxima notícia diz o seguinte, que o Japão se juntará aos Estados Unidos em exercícios navais no Pacífico. Destroir os japoneses se juntarão aos três porta-aviões dos Estados Unidos do Pacífico, esperando exercer pressão sobre a Coreia do Norte. Então, não sei se você chegou a ver, mas três destes destroyers, ou destes porta-aviões dos Estados Unidos, estavam para realizar exercícios no mar do Japão e agora o Japão também vai participar destes exercícios. após mais de uma década, esses três porta-aviões americanos e as forças japonesas vão realizar exercícios navais em conjunto. A FMAJ e as marinhas dos Estados Unidos e da Índia também vão realizar exercícios conjuntos no mar do Japão, pela primeira vez. E isso já está ocorrendo desde o dia 3 de novembro. Com esses exercícios, eles esperam exercer uma pressão sobre a Coreia do Norte, que continua a desafiar o mundo com o seu programa nuclear e de mísseis. Você viu essa notícia? Aqui está a outra notícia que eu falei, dos exercícios dos porta-aviões. Essas matérias estão aqui no link. Então, vamos deixar os links dessas matérias. Se você quiser ler um pouco mais, se quiser mandar sua pergunta, se for possível de eu responder ao vivo, eu respondo. Senão, depois eu tento responder. Vou responder todo mundo. Não sei que horas, mas eu vou. Prometo. Então, você chegou agora. Boa noite. A gente está falando de notícias que foram destaques no portal Mie. Você já compartilhou a nossa live? A gente pede que você compartilhe, se for possível. E mande o seu comentário. A visita do Trump também rendeu situações um pouquinho diferentes aqui no Japão. Você chegou a ver essa notícia? Ameaças de bomba forçam evacuação em quatro províncias. Várias pessoas foram retiradas de estações de trem, lojas de departamento e navios nas províncias de Kyoto, Osaka, Hiroshima e Shiga após ameaça de bomba. Chegou a ver essa notícia? Então, vamos dividir aqui. São quatro partes. Eu vou falar primeiro das ameaças que ocorreram em Kyoto. Um homem avisou que ao meio-dia do dia 5, haveria uma explosão na estação de Sândio, na região central da cidade. A polícia, então, solicitou que a empresa responsável fechasse a estação que ficou parada por uma hora. isso prejudicou cerca de 8 mil usuários desse serviço, inclusive usuários turistas. Todos os trens que passaram para a estação não pararam, elas passaram direto. E houve ameaças também em outras estações da cidade, mas, felizmente, não foi encontrado nada, nem um objeto suspeito. A polícia não encontrou nada. As ameaças de bomba nas lojas de departamento em Osaka. A loja de departamento Matsuzakaya de Takatsuki também recebeu um telefonema parecido informando sobre uma explosão. Alguns visitantes foram retirados do local, que foi liberado a uma e meia da tarde, após a polícia encerrar as buscas por também não encontrar nada nessa loja de departamentos. Houveram ainda ameaças de bomba dentro de navios em Hiroshima e em Shiga. Então, na cidade de Hatsukai em Hiroshima, por volta das 15 para as 9 da manhã, mais um telefonema avisou sobre uma explosão no navio da JR Miyajima Ferry. As operações foram suspensas e inclusive uma outra empresa também que realiza esse transporte também suspendeu suas operações e também não foi encontrado nada. A mesma coisa aconteceu em Shiga, onde foi avisado que haveria uma explosão no navio que faz cruzeiros no lago Biwa. Lá foram evacuadas 290 pessoas. Também não foi encontrado nada. Uma outra notícia que eu não coloquei aqui, mas que também faz parte desse passeio que o Trump veio realizar aqui foi uma ameaça de bomba na Universidade de Oaceda. Isso foi no dia 7. Foi enviado um e-mail para a polícia avisando que haveria uma explosão na faculdade. Então, foram fechados vários campos. apenas um ficou aberto e também a polícia não encontrou nada. Mas faz parte. Esse foi o passeio do Trump aqui na Ásia. Você chegou agora? Boa noite. A gente está falando sobre as notícias do que foi destaque no portal de Minas no portal Minas essa semana. Eu agradeço a você que está assistindo, está acompanhando, que compartilhou, que está comentando. Hoje menos pessoas comentaram, não tem problema. Eu vou continuar aqui para a gente encerrar só dando algumas dicas importantes para você para esse seu final de semana. Tudo bem? A seguida a gente vai ter mais uma live ainda. então eu vou passar aqui para vocês mais três matérias que eu achei bem interessante e que são importantes para o nosso final de semana. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou pedir para colocar aqui também na descrição esse link de alguns passeios, alguns locais para a gente apreciar a beleza das cores do outono em Xiga. Você é de Xiga? Você conhece? Você já foi? Manda tua mensagem. Manda tua foto. Faz que nem a Dionede fez no meio da semana. Ela me marcou em vídeos mostrando como ficou a iluminação de Natal na cidade dela. Eu achei muito legal. Se você quiser fazer a mesma coisa agora com as fotos de outono eu vou achar legal e vou falar de você depois, hein? Então manda aí a tua foto. aqui neste neste link para você se programar para o final de semana algum lugar legal para você ver para tirar fotos existem a localização de alguns parques tá? Informações sobre estacionamento como chegar localização tudo bem? aqui o Lago Biwaku também se você quiser visitar tem todas as informações aqui neste caso eles estão em japonês mas dá para fazer alguma coisinha se precisar estacionamento a localização como chegar então são vários parques para quem está em Shiga ou não para quem está em qualquer lugar do Japão e quiser aproveitar a estação para tirar suas fotos para colocar no Instagram por no Facebook falar para os amigos lá do Brasil olha só que legal essa imagem desse parque que eu visitei essa semana manda aí aproveita manda a foto para a gente ver também e já se programa para esse final de semana tudo bem? então aqui são cerca de uma dezena de parques que você pode visitar só em Shiga tudo bem? e fica a dica para esse final de semana também não é só em Shiga que chegou o Otona é claro chegou no Japão inteiro então se você tiver um lugar legal também que você quiser mandar para a gente mostrar na semana que vem manda para a gente que depois a gente vai falar sobre isso tudo bem? agora uma dica legal para você que está em Ramamatsu livros eletrônicos em português e outros idiomas de graça em Ramamatsu a prefeitura de Ramamatsu em parceria com a Hakuten oferecerá leitura gratuita de livros eletrônicos em português e em outros idiomas olha que legal essa notícia então a prefeitura da cidade de Ramamatsu de Shishuoka e em parceria com a Hakuten estão desenvolvendo um projeto de distribuição de livros eletrônicos para estrangeiros já que na cidade já existem mais de 13 mil estrangeiros sendo que mais de quase 9 mil são brasileiros e a proposta é realmente desenvolver uma sociedade multicultural afinal são quase pessoas de 80 nacionalidades morando só nessa cidade você é de Ramamatsu um abraço para você que tal procurar a prefeitura dentro em breve para poder pegar alguns desses livros estão sendo selecionados dentro de 2 mil títulos livros em português inglês chinês e o mais legal para você obter esses livros de graça a leitura desses livros de graça vai bastar ter um cartão de registro da biblioteca da cidade o projeto vai estar funcionando de maneira integral a partir ou até outubro de 2019 e mas já vão haver livros alguns livros liberados em fevereiro do ano que vem em fevereiro de 2018 o Gael quer vir aqui para o Japão vem para o Japão Gael vem aproveitar para ver as paisagens e também aproveitar algumas coisas como essa livros eletrônicos em português mais uma dica para quem está em para quem está em Ramamates curso gratuito de computação comercial em Ramamates o colégio técnico juntamente com o governo da província estão oferecendo treinamento gratuito de computação comercial a todos os estrangeiros desempregados então o curso ele vai estar sendo realizado conforme informações aqui em Iwata nesse WorkPia Iwata e vai ser gratuito só tendo mesmo o aluno que bancar o preço do material para o curso está baratinho aqui 8.200 ienes e as inscrições elas terão início no dia 13 de novembro na segunda-feira se você quiser mais informação aqui tem o telefone tem quem você pode estar conversando tá então se você está precisando se você tem interesse se você quer fazer esse curso essa essa qualificação é importante você ler essa notícia a gente vai deixar fixado aí também nos comentários tudo bem e a última notícia de hoje para você que acompanhou a gente o festival de balões vai colorir o céu de Suzuka bem pertinho aqui da minha casa então a 26ª edição do evento irá reunir mais de 30 balões de ar quente e será realizado nos dias 24 25 e 26 de novembro então a gente tem aí mais uns 15 dias para você se programar pegar a sua folga e poder aproveitar esse final de semana que vai ser quase prolongado porque dia 23 é feriado né se você pega feriado então mais um motivo aí para você aproveitar este este evento no ano passado foram cerca de 75 mil espectadores e além de competições né vão ocorrer diversos eventos passeios de balão barracas de comida e bebida olha que legal uma coisa para você se programar em novembro tudo bem se estão aí ainda muito obrigado por você que acompanhou muito obrigado por você que compartilhou que comentou que passou esses momentos com a gente a gente ficou aí um pouquinho mais de meia hora teve umas notícias bem fortes e teve também essas notícias para você se programar no final de semana para você aproveitar você folga no final de semana você começa a trabalhar no final de semana deixa teu comentário aí depois eu te respondo tudo bem então agradeço a você que assistiu convido você também se você quiser ver mais um pouco sobre o meu canal no youtube desbravando japão entra lá a gente está deixando aqui o link do desbravando japão para você acompanhar o que a gente fala no desbravando japão eu estou aqui um pouquinho mais de um ano e meio e estou contando as minhas experiências como dizem os nossos descendentes estou contando minha experiência de brasileiro puro de brasileiro sem descendência então estou acompanhando a minha esposa bárbara contando um pouquinho durante a semana se você quiser fica à vontade também pode seguir nossa página no facebook desbravando japão e acompanhar diariamente o nosso auxílio vamos dizer assim nossa ajuda para você que está querendo aprender japonês durante 30 segundos pela sua manhã aqui no japão ou pela noite no Brasil então 30 segundos eu tenho certeza que você pode tirar 30 segundos do seu dia para aprender que seja uma palavra em japonês e eu estou fazendo isso a gente já está aí no segundo mês e vamos continuar enquanto vocês estiverem assistindo a gente continua fazendo tudo bem? domingo a gente tem vídeo no meu canal na sequência o que a gente vai ter? que live que a gente vai ter hoje? vamos ter uma live? eu acredito que vamos ter uma live na sequência certo? e peço que você acompanhe essa semana foi bem difícil para mim não estava legal hoje também mas a gente fez esse esforço por estar com vocês então agradeço todo mundo que acompanhou um bom final de semana para você muito obrigado e semana que vem sete e meia a gente está de volta para falar um pouquinho mais sobre o que foi destaque na semana muito obrigado tchau bom final de semana tchau